E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft. E antes de começar o vídeo galera, eu queria pedir pra você que está passando aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e não esquece de ativar o sininho pra você receber todas as notificações, ok? E também não se esqueça de deixar aí nos comentários o seu nome e o desenho que você mais curte ou o personagem que você mais curte pra que eu possa te mandar um salve nos próximos vídeos. Não se esqueça de me seguir no Instagram que a descrição vai estar aí embaixo, logo abaixo do vídeo, ok? Então sem mais enrolações, simbora pra hora do salve! Galera, se você não ouviu seu nome, não fique triste, é muita gente pra mandar num vídeo só, ok? Não, não fique triste, apenas persista, deixa nos comentários o seu nome, não se esquece de deixar o like no vídeo e simbora pra hora do vídeo galera! Galera, galera, vocês não vão acreditar, vocês estão gostando muito desse negócio de jovens titãs que assim que eu entrei no meu servidor, já pum, apareceu aquela mensagem pra mim Tem alguma coisa relacionada aos jovens titãs que está me esperando? Não, tá demais, vocês estão curtindo muito jovens titãs, então, sempre quando vocês curtem muito alguma coisa, essa coisa aparece pra mim de novo Parece que o meu servidor sabe galera, não... Primeiramente, vocês são incríveis porque, meu, demais, 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 vocês estão gostando muito disso e o servidor resolveu me presentear com outra coisa referente aos jovens titãs Então, vamos procurar que tenha... Bom, aqui já tem uma torre galera, vamos ver o que tem aqui, vamos lá Bom, torre do jovem titãs bonita como sempre, né, bonita, elegante, bonitona Vamos ver o que tem aqui galera, olha Vocês viram isso galera? Eu já sei o que que é, eu já sei o que que é É ciclo de vida, vocês querem apostar? Se for ciclo de vida, você já deixa o like aí, ok? Então vamos ver Ah, tem... Aí galera, tem... Quando tem bebê e tem baú, vai ter um livro, e se tiver um livro, é ciclo de vida, ok? Então vamos abrir isso aqui Ah, falei, falei Eu falei pra vocês, os meus... Não me engana, não me engana Você não consegue me enganar servidor, vamos ler o que que tem aqui Dentro desta torre, ahn... Do jovem titãs, há dois bebês mais conhecidos como... Mutano, Mutano e Ravena galera Eu gosto muito deles Seus ciclos de vida são acelerados Portanto, logo serão jovens e adultos Hum, tá Sua missão é protegê-los até se tornarem adultos e ensinar a eles tudo para serem heróis Hum... Então quer dizer que nós temos uma missão, proteger eles até eles se tornarem adultos E ensinar eles a serem heróis Isso vai ser difícil hein galera Isso vai ser muito difícil, então tá Então vamos, vamos lá, vamos procurar eles Cadê? Ah, já saí aí, já saí aqui na escada já Mutano, Ravena Olha, olha eles aqui ó Mutano Que que é isso? Mutano, que voz é essa? Você... É a Ravena É o que? É a voz da Ravena É a voz da Ravena? A Ravena tá... É O que que foi Ravena? O que que tá acontecendo Ravena? Mas pelo que eu até sei A Ravena não é muito de falar galera Eu não sei se ela é vergonhosa Eu não sei ou não sei se ela gosta ou não gosta de falar mesmo Mas... Eu não gosto de falar não Nossa, mas que voz... Que voz... Que voz... Eu não gosto Que voz grossa Meu Deus Eu consegui deixar ela fina, mas eu não gosto Ah, mas... Ah, eu entendi Eu acho que ela tá imitando a voz do pai dela Tudo bem Ô, Mutano Já que a Ravena... Eu tô muito brava Eu faço essa voz Ah, então a gente não pode deixar ela irritada galera Porque senão ela vai ficar muito brava Então, já que o Mutano é mais sossegado Vamos falar com o Mutano Oi, Mutano Oi Oi, Mutano, tudo bem? Ah, Mutano, eu tenho uma surpresa pra vocês aqui TT TT de montão Pega aí, TT Que eu sei que criança gosta de TT Então... Eu quero tudo Pega todas as TT pra vocês Mas, ó Divide com a Ravena Você tá escutando? Divide com a Ravena Que hoje nós temos uma missão muito importante Eu preciso proteger vocês Até que vocês cresçam e se tornem heróis Pra proteger o mundo Você tá entendendo? Ema Ah, deixa eu ver aqui O que a gente pode começar Fazendo Então, pra se tornarem heróis Eu preciso de alguma coisa Bom, vamos montar o nosso escritório Aqui, ó Uma... Deixa eu ver Um monitor Um microscópio Eu acho que isso aqui já pode começar Vamos montar aqui Deixa isso aqui pra cá Nossa, que legal Aqui Vamos colocar Aqui Nossa, essa cadeira Pelo jeito essa cadeira anda, né? Mas tudo bem E o monitor Aqui Aqui Pronto Ó Uhul Que legal, Minecraft Aqui a gente já vai ficar sabendo O que que está acontecendo no servidor Se tem algum inimigo aqui pra gente derrotar Através desse computador a gente já fica sabendo Então, vamos ver o que que tem mais aqui Hum... Ravena Eu tenho Você não tem Ó Para de ficar fazendo ciúmes pra Ravena Que isso não é bom Deixa eu ver o que que tem aqui, ó Aqui, ó Eu sei Devo se mutando O que que... Ravena Não fica brava, Ravena Quando você fica brava Não faz essa voz Porque me assusta, Ravena Que voz Que voz é essa? Ah... Ah, é culpa dele Ele fica me irritando Galera Aham Aham Tá Vamos ler mais alguma coisa aqui Aham Aproveite bem seu tempo com eles Pois logo terão de partir Para proteger os seus... Galera Sério que a gente vai treinar eles Pra eles Eu pensei que eles iam ser meu amigo aqui Os meus ajudadores Do... Do meu servidor Deixa eu... Deixa eu colocar o Didi aqui Que tá ficando muito... Ah, galera Agora eu fiquei triste Tá Mas não... Não podemos... Não podemos desviar da missão Que é treinar eles Até que eles fiquem Fortes Vamos ver o que que tem aqui, galera O que que tem aqui Aham Deve ter alguma coisa aqui Que... Que eu possa usar Para treinar eles Bom Vamos... Vamos fazer isso É... Comer... Eu acho que criança Pode comer mel Essas coisas, né Vamos ver... Não, isso aqui não pode Isso aqui não perde Aham... Cenoura Cenoura é bom Para o crescimento, galera Cenoura é muito bom Para o crescimento Fruta também Queijo Aham... Eu acho que... Deixa eu ver Deixa eu ver O que que é mais... É... Um brinquedinho também Para eles Não faria nada Nada mal, né Deixa eu pegar isso aqui E um brinquedinho Para cada um Para poder Brincar É... Brinquedo Brinquedo O que aconteceu? Aqui Você já está... Eles já cresceram, galera Meu Deus Você já está jovem Caramba, Mutano Está Mutano Ó O que que você... Você gosta de brinquedo? Ó Pega esses brinquedos Que estão para você Ó Vou tirar esses negócios daqui Porque esse negócio Esse negócio está me atrapalhando Está na hora Está na hora do rango Ó Um pão para você E a Ravena Que parece ser mais light Vou deixar cenoura E fruta Mas o que é isso, Mutano? Mutano se transformou Num morcego, galera É, mas será possível? Ó a Ravena Tentando pegar ele Ravena Não faz isso, Ravena Não faz isso, Ravena Deixa ele em paz Ravena Eu sei que... Você não me pega Volta aqui, Mutano Ah, esses dois são uma comédia Ó Pega aqui, ó Pega leitinho E batata Que eu sei que vai fazer Muito bom para vocês Comi até o chão Nossa, ele bordeu o chão, galera Mas esse Mutano está demais Mutano Mutano Você gostou de virar um morcego? Você se inspirou no Batman Que eu coloquei aqui Cadê o Batman? Eu comi o boneco Ele comi o boneco do Batman, galera Mas será possível, Mutano? Mutano do céu, Mutano Hum O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Hum Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá, já sei Já que vocês têm que ser herói Vocês têm que aprender A derrotar vilões Então Vocês não sabem lutar ainda? Pega aí essa espada Hum Deixa eu ver O que eu tenho aqui De... Tem um slime? Slime é muito... Não Tem um esqueleto Tem um esqueleto Galera Agora que vocês já estão jovens A gente pode fazer o que? A gente vai treinar Ó Pega aí, ó Vamos terminar Cadê? Ah, eu já sei Aqui, ó Ó Vamos lá Vai lá, Mutano Vai, vai Toma, toma isso Ravena, mas é pra você acertar É pra você acertar o esqueleto Não Mutano, Ravena Que coisa Com preguiça agora Estou brava com você, Mutano Mas a Ravena é uma rapaz Muito grossa, né, pessoal? Você viu? Ela tá brava comigo Por isso que ela tá fazendo essa voz Toda vez que ela fica brava Você tem que entender, Mutano Porque você também é uma comédia, né, Mutano? Você deixa qualquer um irritado, Mutano Você que essas brincadeiras suas aí Toda hora fica se transformando em alguma coisa Mas beleza Vamos ver O que que eu... Claro que não Ah, vamos ver, galera Antes que eles fiquem adultos Vamos ver Se tem alguma coisa aqui Que eles deixaram Pra Pra me ajudar, né, galera A proteger A cuidar deles, né Porque senão fica... Nossa, mano Que nevoeiro tá essa Nossa, que nevoeiro tá Tá aqui em cima Tá Aqui em cima, pelo jeito, não tem nada Hum... Vamos ver Esse aqui é o... Isso aqui Quebrar essas portas aqui Que tão me atrapalhando Galera, essa... Essa névoa tá me seguindo Vamos ver Vamos ver Bom Por aqui Ah, eu acho que eles dormem aqui em cima Eu acho que aqui é o... Ah, eu acho que aqui é o quarto deles Ó Ah, esse quarto aqui Pelo jeito é do Mutano Pelo jeito o Mutano acabou com o quarto dele Olha Tá tudo que... Não, esse Mutano Ai, meu Deus do céu Ai, caramba Eu deixei ele sozinho Ai, meu Deus Cadê ele? Desce, Iago Tá difícil de descer aí, meu Cadê? Será que... Ah, ele tá ali, ó Ele tá ali O Mutano tá ali Eu consigo ver ele daqui Ô, meu Deus Sai daqui Mutano Ravena Cadê eles? Ué Você já tá tão grande? Mutano? Você tá... Você tá bem, Mutano? Estamos adultos já É que eu tô treinando minha fala mentalmente, ó Você já tá... Tá vendo? Você já tá... Você já tá um adulto Mas eu nem comecei o treinamento de vocês Ah, deixa eu ver Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais Eu já sei Eu já sei Vamos... Já sei alguma coisa que seja muito perigosa Pra vocês saberem o que é... O que é ser um super-herói Aqui, um Blaze Vai lá, galera Vai lá, galera Muito cuidado Muito cuidado Ravena me ajudando Ela tá brava comigo Nossa, mas... Ela não esquece Você não é fácil, hein, Ravena Você não gosta de ajudar o Mutano Por que você não gosta de ajudar o Mutano, Ravena? Porque ele me deixou brava Tá certo, tá certo Esses dois Esses dois Pelo que eu conheço Esses dois são assim mesmo Um vive pegando no pé do outro Mas tá Galera, deixa eu ver O que a gente pode fazer agora? Podíamos ir lá fora, né? Podemos ir lá fora Então desce aqui as escadas Ai Ai Caiu tudo Caiu? Ai, meu Deus Vem, Ravena Daqui a pouco Tô aqui fora Ai Tá aqui fora? Tá, vem Pronto Tem um urso aqui, ó Tem um urso Pega esse urso Pega Ele é bonito Ele é bonito Eu gostei desse urso Ele é bonitinho Não, pelo jeito Não Mutano, coitado Ele não tava te atacando, Mutano Tá bom Quer saber de uma coisa? Antes que ele partam Antes que eles partam O que a gente tem que fazer? Vamos ver o que a gente tem Opa, tá chovendo Toledon Fall Ok, vamos lá Vai chuvinha, passa logo Mutano, Ravena Cês tão aí? Então Que foi? Vamos partir Cês vão partir pra onde? Mas já? Calma Mas já? Mas Sim A gente não se conhece Não faz nem um 10 minutos Por que vocês já estão indo embora Porque nosso planeta nos chama Tá, como é que eu sei que você não tá me enganando Você tá Acho que você tá me trolando Ele tá me trolando, né galera? Não é possível Mas já A gente nem aprendeu nada ainda Você Eu mal te ensinei alguma coisa Mas vocês já estão de partida É Ah galera Eu não gostei Eu não gostei Deixem muitos likes aí embaixo E se inscrevam no canal Até a próxima Não, Mutano Não Mutano Ah galera Tem que deixar muito like, galera Tem que deixar muito like Mutano E se deixar muito like Vocês voltam Com certeza Galera Galera É É nossa É nossa Se deixar muito like Eles vão voltar, galera Então já sabe Deixa muito like Que Se tiver muito like Eles vão voltar Então Eu dependo de vocês Pra ter muito like nesse vídeo E eles voltem Pra gente poder brincar mais com ele, ok? Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Fiquem com Deus E não se esqueçam de deixar nos comentários O seu nome Pra que eu possa te mandar um salve, ok? Até o próximo vídeo E Falou! Tchau Tchau